E a Loura Lima foi lançado em setembro de Nandrinho Lourou no Ressinhar, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Bá Assunto, Sistema B, Sanimento, Nodrenazen, Gustavo da Cruz, Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Bá Assunto, Bá Governação no Fortalecimento Institucional Elizabeth Amaral, Vogal BTLEP Francisco da Silva, Presidente de Conselho Fiscal João Amaral, Gestor Infraestrutura BTLEP, Engenheiro Coordenador BTLEP no Equipa, Acompanha Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal, Representante SEAS, Representante Presidente Autoridade Município Lekissá, Administrador Posto Administrativo Mabara, Autoridade Local no Comunidade Sira, Inaugura oficialmente o Projeto Construção Sistema Fornecimento Bemos, NB Localiza e Aposto Administrativo Mabara, Município Lekissá. Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, Rússio da Comunidade no Autoridade Local, Ato Cuida Sistema NB IAUNA, Muné Fobiba NB Governo Lihussi BTLEP, Ode Promove Fale Projeto Bafatenseilo NB Comunidade Bano, Seja Lerica e Lababemos. Com a intenção ainda para a NB Apoio Objetivo do Governo do Governo, a glória de o serviço básico que tem que merecer. E tem que entender, a parte da barra que tem que ter sido menos de, e tem que ter sido mais de, 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 mais de. Então, nem o nível capital, posto-linhão. E a nível sub-linhão, a presença, como é que o desenho completo, é que a cidade está implementada. Além disso, nós mobilizamos para ser resolvido em Chile, tanto internacional como local, para ajudar o serviço do setor de ENE. É a baseada de ENE, é a presença dos colegas para ajudar o serviço do setor de ENE. De maneira que o BTR aproxima o animal para ajudar o serviço do RISCAM. E então, a informação aqui, é que eu considero que o BTR é a baseada do BTR para ajudar o serviço do RISCAM. Específicamente, o projeto de ENE. Acompanha, a BTR foi uma roana informação. O projeto de ENE. É o projeto de rua, e não vai falar o canal, de nós, e a falir a transmissão, e a falir a lo daquilo reservatório. A nossa não, o senhor o administrador posto-Tual이다. E, foi ocupado quase 543 militares. A gente se arrematou a colar nem a laranja, mas foi a questão dos desafios do ano. Então, conseguimos, é importante, mas hoje, a gente vai ter que inaugurar e ter a conversa de acessão a vida. Administrador Posto Administrativo Mabara Alcino Freitas Lopes da Cruz Agradecer ao Governo e o Rússio Btlip também resolveu a comunidade sida e a preocupação relacionada com o Bemos, mas o sistema também ajuda o acesso a uma de. Btlip é uma estrutura funcional e também construiu o sistema Bemos e devemos fazer o benefício para a população para o Bairro e 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 o Bairro. Também, essa altura, o processo de movimentação, o projeto que recebeu muito bom para o trabalho e apoio para o Programa Poulo. A construção do sistema Bemos, e o sistema Bazarneira Cira, o pessoal de o Bairro e o Bairro e o Bairro, já lembram a gente que tem o planeta Poulo. E a fato é que o Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal até tem Povo de necessidade básica, mas também eletricidade e estrada no selotão Também o governo continua no esforço onde liberta o povo e o dané do seu sofrimento, mas que o processo não é, mas não é o bebê Eu soube que o Ministro de Obras Públicas, o Ministro de Obras Públicas Tem, até a finalização do Brasil, mas que o juiz seja muito lindicado O significar foi porque o dinheiro se financiado com o projeto que podemos no resíntolo atos nentou nulo resíntado e centavos nentou resíntado e instala liner tank unidade no halo instalação em sistema canalização beneficiariam a sistema bem-mossi janei makuma cain atos ruas walo nulo hônia população mhmutu krihung rua atos ruas tolumum resíntu a